Vim a ouvir o boato, agora quer conhecer Falaram que o cano é longo e atira pra valer Te diz a boca brava que o Peter não é de nada Eu quero ver tu aguentar minha rajada É pá pá pá, fica esperta Porque se eu destravar é menos uma perereca É pá pá pá, fica esperta Porque se eu destravar é menos uma perereca É pá pá pá, fica esperta Porque se eu destravar é menos uma perereca Vim a ouvir o boato, agora quer conhecer Falaram que o cano é longo e atira pra valer Te diz a boca brava que o Peter não é de nada Eu quero ver tu aguentar minha rajada É pá pá pá, fica esperta Porque se eu destravar é menos uma perereca É pá pá pá, fica esperta Porque se eu destravar é menos uma perereca É pá pá pá, fica esperta Porque se eu destravar é menos uma perereca E aí